Caminha Longo Caminha Longo Caminha Longo Puro convidado desta semana e a próxima, o rei dos testes. Ei, eu conheço aquele cara de camisa assim, não conheço? Quem é aquele cara de camisa assim? Eu não lembro o nome deles. Psicogotini, muito. Me lembre um pouco de mim que é esse sujeito cabeludo. Não tem ideia, acho que é... Arthur Zui, amigo! Arthur Zui! Muito querido pelas crianças. O lutador mais zoeiro do Brasil! Ele enfrentou o muro que está aqui do nosso lado na estreia de muro, amigo! Aí, Cid, agora você acertou. Pera, pera, para tudo. Para tudo, você, fio fanático, para tudo. Você já viu que nós temos caras novas. Nós temos aí lutadores novos, câmeras novas. Quem deu mesmo, não sei, mas... Para tudo, para tudo, vamos ouvir. Vamos ouvir aí a música. Que música longa, hein? Já não estou ouvindo direito, mas... Estou criando aqui uma atmosfera para a entrada dos lutadores. E aí são eles! Aí estão eles! E aí? E aí? Opa! Opa! O susto aí é... Magic Bird! Magic Bird, amigos! Formadas pelo mágico Magic Eric! E pelo grande, monstruoso, estranhoso... Black Bird! Grande, monstruoso, estranhoso! É! Foi de bem na mente, amigo! Ele com seus olhos esbugalhados e sua língua de fora! Nós temos aí a dupla... A dupla empregadora da Phil, digamos assim, a dupla que remete aí a... Remete muito estranho, né? Mas que lembra as duas profissões. Nós temos aí um jogador profissional de rugby e temos aí um mágico para entretenimento de todas as crianças e as pessoas que assistem o Fantástico. Exatamente isso! Exatamente isso! O mágico que faz mágica e o jogador de rugby que faz feitiço! Não! Não! É... A estreia dos lutadores, amigo! Contra logo o Psycho Stronda! Bobou ali a cartola do mágico! Vai ver se tem um coelho ali! Opa! Levou um susto ali do juízo! Estão jogando cartas! Estão jogando cartas! Estão jogando cartas! Não sei se são cartas ou se são... Um tipo de detergente! É! A forma como se arrastou ali! Mas deu uma de gambit ali, mano! E tomou outra agora! Um gambit e apanhou como se fosse o próprio! Veja isso! Tomando joelhadas ali incessantes! Socos ali em cima do pobre mágico! Não teve nenhum tempo de tirar o coelho da cartola! Se é que você não entende! Já fez ali, ó! Fez ali! Tá zoando, amigo, né? Tá zoando o amigo aqui, amigo! Tá zoando! Opa! Olha aí! Olha aí! Os dois se juntaram ali! O juiz também com pouca efetividade no... Opa! Eu não queixo! Pouca efetividade no combate do juiz! Mas não o soco de Arthur Zuin! Veja o pronto! Tá esmagando o mágico ali! A sua magia não está funcionando, amigo! Isso aí! O mágico faz mágica! E o coelho com o nosso... O feticheiro, o feticheiro... Não! É uma piadinha! É ruim, cara! É isso aí! E agora ele nas cordas! Socos! Socos! E tapas! E desunhecadas! E socos! E socos! Calma! Calma! E depois... Arthur Zuin lutando mais zoeiro do Brasil! Aplicando ali agora um belo suplex! Eu quase falei outra coisa aqui agora! Mas saiu ali o suplex ali ajeitando a sua calça! Você que está em casa já esperando por isso! Vai fazer a tag ali! Vai fazer a tag ali! Sai com estrona! Opa! O que foi isso? Eu não entendi! Opa! Olha que lindo! Golpe ali! Fez ali o stomp! Depois de um backbreaker nas costas do mágico ali! O stomp dado para o Pedro Psycho! Começou o combate! Eles amaciando o mágico! Agora o mágico reverteu a situação! Agora a reversão! Reverteu! Reverteu no tempo ali! Fez a tag! Fez a tag! Vai entrar ali agora Blackbird! Bum! Já fez ali! Foi pro chão! Já foi pro grand pound! Foi ali pro grand pound! Tentando ali o armlock! A vantagem! Aspou ali! Voltou! Pegou no braço ali! Cotovelados! Estilo! Estilo! Estilo alguém! Estilo alguém! Já está ali! Tudo! Tudo trocado! Trocou ali de novo a vantagem! Agora o Psycho vai batendo ali em cima de Blackbird! Que mais uma vez derruba o Psycho! Psycho não sabe bem o que está acontecendo! Vão trocando ali! Só papos! Outro DDT! Outro DDT na surpresa! Ele foi de cabeça no ringue! Outro DDT ali aplicado pro Blackbird! Colocou ali agora no corner! Vai maltratando com o estômago! O estômago! Super bem! Super bem estômago! Ele ficou sentado! Foi uma porrada tão forte que ele entrou pra dentro do corner ali! Exatamente! Exatamente! Tomou ali a porrada mais ajoelhadas ali agora com Blackbird! Outro DDT ali! O público completamente amontoado ali! Você viu o fundo! Saiu amigo! 1, 2! Não! Não foi o fim do combate! Blackbird vai fazer ele agora! Mais uma vez a tag feita agora com o mágico! Quem sabe agora ele tem a oportunidade de fazer uma melhor exibição hein Moura! Eu acho que não hein! Contundente como sempre! Mas veja a vantagem agora do mágico hein! Magic Eric na vantagem! Tentou fazer! Opa! Reverteu ali! Não! Não! Foi a vantagem em cima dele! Vantagem em cima de Psycho! Psycho agora passando mal no combate! Falei cedo demais! Falei cedo demais! Conseguiu segurar ali a perna! Quase esmagou ali o juiz! Fez a tag ali com o lutador zoinho! 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 Zoado! Vai pra cima ali de... Magic Eric! Opa! Pegou mal ali! Pegou uma pergocinha! O pé na cabeça e sofre o estômago! Tá sinistra a parada! O estômago pegou mal ali! Mas veja que eles conseguiram me isolar! Talvez seja essa toda a tática da dupla Psycho Struna! É! Pega um dos lutadores! Opa! Opa! Eles conseguem fazer ali a execução! Eles separam o lutador e... E... Olha! Olha isso! Olha a Psycho amigo! Psycho ali na... Na sua voz ali! Esmagando o lutador amigo! Chegou! Hahahaha! Bom! Eu não entendi bem qual foi a graça! Mas continuamos ali ó! O massacre em cima do pobre Magic Eric! Foi ali ó! Sufocado! Agora tá sendo massacrado! Tomou um chute agora fortíssimo na costela! Psycho na vantagem! O público vai vai andando! O público vai ali! Vai as... Não! São de aprovação obviamente! Lindo elbow! Lindo! Cotovelada em cima! Olha o Fischer! Fischer mesmo que suplex! Um! Dois! Os dois saíram! Digo os dois porque os dois estavam com o olho no chão! Mas enfim! Os dois saíram! Agora a submissão em cima ali! De Psycho em cima de Magic Eric! Tentou sair ali! Não conseguiu! Magic Eric passando um péssimo momento no combate! Péssimo momento! Riz ali verifica se tá tudo certo! Se... Magic Eric consegue continuar no combate! O combate tá sofrendo! Muito! O público desaprofa! Tá sendo uma boa estreia para os novatos amigos! Sendo massacados pela dupla do Arthur Zuin e Pedro Cycle! Você pode falar pelo nome! E a tática é bem simples! Estão isolando um lutador e massacrando um enquanto o outro só pode assistir! Coitado! Ele não pode sair invadindo o ringue! Ele não... Não... Não sou nessa tática! Exato! Mais um DDT! O terceiro ou quarto desse combate! Os com... Oh! Ozeiro! Sim! Pisada ali na cabeça! Como que ele pisa em uma fruta podre! Eu não piso em fruta podre! Eu não piso em fruta podre! Eu não cheiro amigo! Mas quando você entra... Anda pela feira... Ah! Sim! Caiu no chão sem querer! Opa! Exatamente! Exatamente! Pensei que alguém pisa em uma barata! Eu não quis chamar a cabeça do rapaz! É verdade! É verdade! O Cycle entrou e... Pum! E tudo ali no estômago de Magic Eric! O juiz deveria fazer alguma coisa! Blackbird poderia fazer alguma coisa! Veja como um pobre lutador mágico fazendo ali a sua entrada! Passando por um péssimo momento no combate! E o Cycle tava zoando o público! O puto que zoou ele! Agora ele tomou uma porrada amigo! Reverteu a situação! O Magic e... Bum! É um suplex! É um suplex! É um suplex! Tentando ali agora! Quem sabe agora o momento de Magic Eric! Tem ali o apoio da torcida! Conseguiu fazer a tag passando por um momento! Agora vem! Vem! Vem ali ó! Porrada! Olha! Pensei que caiu ali de uma maneira muito perigosa! Que nem um monstro! Bum! Nossa senhora amigo! Belo movimento ali de Blackbird! Colocando... Viu na corda! Foi lá! Já voltou! Bum! No quinto! Lindo o Klumpstein! Foi Pupim! Chegou um! Dois saiu amigo! Chegou com tudo Blackbird! Blackbird que está com a força toda! Força máxima! Enquanto os lutadores da... Ah! Mano! Puxou especial amigo! Apertou o triângulo! Enquanto os lutadores da Cycle Stronda estavam ali isolando em cima de Magic Eric! Foi Pupim! Acabou! Um! Dois saiu amigo! Ele está com a corda toda! Ele está muito bem no combate! Agora... Onde está pelo Cycle? Não se vê ele no ringue! Mas... Arthur Zunin passando um péssimo momento! Pode ser agora... Shops ali em cima! Desferidos por Blackbird! Vai fazer a tag? Não! Não fez a tag? Sim! Fez a tag! Um movimento em dupla agora! Vai ser um double suplex! Bum! Arthur Zunin sentiu a mamba! Sentiu a mamba! Tem a chance de fazer a tag! Não! Magic Eric agora no combate! Magic Eric fez a tag ali com... Com o seu parceiro de rugby! Jogou uma carta de ice amigo! Vai fazer um flush! Vai fazer a sequência! Bum! Correu ali! Olha lá! Kof Kingston! Um! Dois! Vem o pé do nada ali! Tip Cycle! Agora o Magic Eric ele é o dealer da situação amigo! O que? É! Uma energia de poker amigo! É o dealer! É o que distribui as cartas! Não! As duas cartas é o clupier! Mas esquece amigo! Eu não vou discutir! Eu vejo agora entrando... Sendo provocado ali! Blackbird! Magic Eric! Super kick! Super kick vindo do nada! Vai o pedigree! Blackbird vai tentar fazer... Ooooooooo! Nossa! Dois! Três! Acabou amigo! Fim de luta! Fim de combate! Nossa! Foi o Zui! Chegou com tudo! Deu dois super kicks e liquidou o combate ali! Combate um tanto quanto rápido! Vários padrões de duplas! Vocês viram aí completamente ensomado o Magic Eric! O Blackbird ainda tentou fazer! Mas a tática da Psycho Stronda foi muito bem executada! Estão aí os finalistas! No próximo combate ao final! Pelo torneio de duplas! E Psycho Stronda contra Darkcloud! É amigo! Passou agora! Psycho Stronda para final! Vai enfrentar Darkcloud! Formada por Elgar e Vini Dark! Os irmãos do combate! Os irmãos da luta! Vamos ver como é que vai ser o combate semana que vem amigo! Seja! O público não está satisfeito com o resultado! Para uma estreia! Uro! Eu sei que os nossos vilpanáticos ainda vão conferir! Mas você já encarou! Blackbird! Um combate de combate que ainda vai ao ar! O que você pode dizer sobre a estreia! Quem se valorou a Juntadora e também o Magic Eric! Não me surpreendo! Os gols são bichos batendo! Então precisa de um para carregar o outro! Perdi! Eu discordo! Eu tenho certeza que todos os vilpanáticos também concordam! Vamos bem para frente! Como é que vai ser amigo! Essa estreia não foi boa para eles! Mas tem outros combates para vir! Exatamente! Eles concordam comigo! Enfim! O que vocês acharam vilpanáticos? Nos diga! Nos diga a sua opinião! Nos diga o que vocês acharam da estreia da Magic Bud! O que vocês acharam da também estreia da Psycho Stronda! Enfim! Bom! Nós iniciamos né! Nós iniciamos né! Deixamos um salve aí para a galerinha! Então temos uns nomezinhos aqui amigo! Nós temos aqui o mano! Nós temos o Joel Afenso! O Lucas Oliveira! O Eric Caraújo! Trazemos também o saudoso Thiago Maia! Thiago Maia meu amigo! Venha da Luz! Dê um salve aí para a gente também amigo! Venha da Luz! É! O guerreiro da Luz Thiago Maia! Ok! Eu vou ignorar esse comentário! Você que está em casa aí vendo os melhores momentos! Apareçam nos eventos da Phil! No próximo evento da Phil! Uma linda! Uma linda cotovemada! É isso aí hein! E Lucas Oliveira! Eu quero ver seu cabelo azul nos nossos eventos amigo! Você conhece os rapazes? Ah! Já nos eventos já! Vamos deixar quieto esse comentário! Depois dessa queda maravilhosa ali de Philipsycle! Bom! Nós vamos nos despedindo! Eu sou o Choco! E sim! É o Jimmy Coelho! Diga! Dê o seu recado mano! Adeus! É! Então! É isso! Bom! Adeus aos nossos sulfanáticos! Sem ser invernos! É! Até a próxima! Tchau! Tchau!